Olá, a partir de agora você fica com as notícias que mais marcaram o Lauro de Freitas nessa semana. Cidadãos e empresas de Lauro podem negociar débitos fiscais com até 90% de desconto sobre multas e juros, com o programa de regularização de débitos fiscais da Prefeitura. O programa atende contribuintes com dívida ativa, que tenham débitos inadimplentes até 31 de 12 de 2017, com IPTU, ISS, TFF e outras demandas em atraso. E a nossa dica para o seu fim de semana é em homenagem ao Dia do Rock. Hoje, no Santa Música, a partir das 6 horas, tem a Noite Mundial do Rock com a banda 12+, fazendo cover do Eterno Charlie Brown Jr. e a banda The Sex Magic, com cover do Red Hot Chili Peppers. Os valores vão de R$ 15 a R$ 30 e os nomes para a lista promocional e de aniversariante podem ser colocados no número 99641-4181. Mais informações sobre essas e outras notícias, incluindo a entrevista completa com o secretário da Fazenda de Lauro explicando o programa de quitação fiscal, você encontra no nosso site, no Instagram, no Facebook e nos nossos canais no YouTube e no IGTV, o canal do Instagram. Você também pode nos contar algo que quer ver aqui pelas nossas redes ou pelo nosso WhatsApp. Um excelente fim de semana para você. Até a próxima!